Bom dia, tudo bem? Estamos passando aqui para desejar o Feliz Dia dos Pais a todos A todos os pais, a todas as mães que foram pais, né amor? Estamos aqui, a Vivi está aqui Feliz Dia dos Pais A todos os papais, hein? Está eu, a Maria, a Vivi Vem passear aqui em casa, final de semana, a Vivi, minha amiga Lá de São Luís Gozaga Mora aqui em Garibaldi, né Vivi? Dá um oi Oi, tudo bem? Feliz Dia dos Pais Aí estamos fazendo uma carninha Aqui, hoje já está bonito Uma carninha Um pedacinho Deixa eu mostrar para vocês aqui Uma linguiça Aí um pedaço de carne que a gente tem pegado E um pouquinho de salsichão Está bem bonitinha A carninha churrasqueira bem boazinha Sempre acaba com carvão Gasta que nem Opala, seis cilindros Então, um beijo a todos Feliz Dia dos Pais